o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui na cidade zumbi do paulinho louco tomo com os doido aqui no hospital vamos ver que que a gente encontra tomou procurando medicamento primeiramente né e também já aproveitando para acertar os zumbis né opa o zumbi tá bravo guri esse aqui tá doido acho que dá de subir aqui em cima deixa eu ver ou não acho que não olha o tormento é um tapar na cara ó tem coisa ali para vasculhar aqui dentro o país comprimido é bom interessante e aí bora andar bora andar rapaz tô pegando bastante comprimido desse hein bom ué caiu de novo irmão que isso cadê o amigo dele ou moça menino maluquinho que eu de novo ali ó você é doido mesmo em e eu tenho medkit como que levanta ele para usar ela perto ele é batim usar um interessante e perto dele colocar em usar e doido parece que é doido doido mas tem que tomar água e comer o verão feira sei que tá acontecendo tem que comer tem que comer não é nem você tem que comer tem um bagulho para mim e dá um remédio para mim não é feita cheia que eu já sei que é é que eu tô facitado o que que tu deu aqui o médio kit o que que tu deu aqui não é a bandagem tem bandagem não bandagem não é a bandagem água não é água não tá cheio eu já sei que é o bagulho aqui cadê quem tem bandagem bandagem é foda de achar esse demônio rouba tudo meu é fácil fazer mas o demônio rouba tudo vixi aqui tá escuro demais hein rapaz aqui é escuro irmão ixi canta estourado ali tem bandagem aí o cara tá tudo escuro para mim irmão tô enxergando nada rápido que eu vou morrer de novo ó tem que usar acho que tem que usar isso aí olha que susto rapaz faz o meu irmão que isso cara vou cair do nada rapaz hospital abandonado aqui ó e não dá de abrir essa porta eu tô caindo do nada aqui feio acho que é anti-inflamatório acho que tá dando alguma coisa tô morrendo não é a caveira nenhum tô morrendo só olha o tormentão tá para a cara que negócio que seringa tá 50 mas tô com mais de 50 achamos a seringa irmão 50 usa o analgético joga fora fiquei sabendo que não serve para nada viado isso daí porque a seringa a seringa é verdade né para nada rapaz tá ruim de ver aqui hein rapaziada mas estamos tentando vasculhar todo tipo de porra de remédio que é isso cara lá ele nada a ver bicho doido todo tipo de buceta toma aqui fica para o cara irmão que é isso aí não tem embora bora bora explorar a cidade a minha minha pistola aí acho que tem uma pistola sobrando aqui esse cara chegou os cara chega parte de mim eu vou esse cara tava aqui a arma vai para ele fica vendo eu enviei uma paulgaine veio então foi você tem imune dela não tem nada o hospital abandonado rapaziada se liga entrando no hospital abandonado na cidade zumbia do paulinho o louco se liga sei que é fermão se é louco tem uns lugar que não dá de entrar aqui não se chamaria cabuloso mesmo e eu bem os trem caído no chão negócio de incêndio é que é doido fi goteira do teto luz queimada importa que não dá de entrar não que isso tá quase morrer de novo doido já morreu de novo o menino maluquinha apareceu morto aqui de novo a cadê os doido que tava com ele cara quase não tô enxergando nada aqui velho o zumbi caído morto o menino apareceu lá morto lá dentro tem kit eu tenho eu acho que ó oxe olha só carenta sem lanterna que eu perco tudo tá levantar o doido eu tô com fome e sede alguma coisa deve ser deve ser infecção sei lá agiliza não morre não eu não sei que eu tô usando tudo não tá dando pedra usou remédio roxo deixa eu passar o roxo tudo o roxo o amarelo tudo que tem você tá tudo e eu hein estranha isso aí truta eu acho que você vai virar um zumbi acho bom não é matar ele logo agora falta um ainda ó tem isso daqui os remédios tem isso aqui tem um rosto falta mais um qual é o outro mesmo a vida usa todos já todos que tentam uso e ainda para lá para fora que aqui tá muito escuro você morre você morre lá fora não já bebe água aí como uma comida é isso aí mesmo água e tudo não bebe bebe cara bebe aí a te lascar cara é maluco deve ser ser de certeza ele deve tá vendo errado vai ver que tá tudo escuro ele acha que tá cheio e aí ferrou menino maluquinho tá tá morrendo agora acabou o kit do nada pô tá foda esse menino doida hein doidinho demais ele e agora nossa vida é baseada em salvar o menino que morre eu tô falando pra ti olha aí toma água bom toma 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 como comida ali quer ver ó se eu cheio de água e comida que ela aceita aí olha ali mano só come se não der você não vai conseguir comer vai come olha ali feio olha ali na onde doido tô falando com ele no ato ó eu só come comida cara pelo amor deus oi a comida tá cheio tô na ligação com ele ali eu acho que você é maluco você é maluco como eu tô morrendo do nada que porra é vamos lá para fora que eu quero ficar aqui dentro não aqui tá perigoso rapaz doidinho mano só sabe morrer falta mãe desse gordo aqui morto tá chovendo que tem que esse barulho que é esse ah o corpo bugado aqui tá mais uma vasculhada aqui né esse aqui é o hospital rapaziada tá abandonado para remédio é bom sempre bom e aí bora vazar bora bora andar faz parte isso aí não já sabe né eu sou morreu eu vou que tá foi botar achei um via do nada estranha isso aí entre outros aí rapaziada eu acho que eu vou ir desbravar o mundo hein também vou largar ele aqui cair daqui no chão que ele vai morrer em quatro morre não vocês vão desbravar o mundo também embora o que tu já tem um que de bom pô eu tenho nada bora 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 já então bora qualquer rádio mão daqui acho que esse rádio qualquer rádio rádio 9 9 9 6 só de algum grupo sobrevivente é entrou de novo roubar ah não sei foi fake dá de perceber mas tá perceber fake quer ver ó fazer um teste ó mas é o teste vamos ver aqui ó se ele caiu ele caiu mesmo valeu a dm vambora eu vou pegar vai a biquinha para sair jogado deixa eu ver se acha uma comida aqui chutando zumbi agora brotou zumbi demais bebê kit nada de comida aí gente aqui é o novo líder do grupo tá do bando eu sou líder agora bora meu líder segue o líder que vai segue o líder que vai dar tudo certo tá eu sou especialista em sobreviver aí caramba mais ou menos especialista vou vasculhar o zumbi vai rapaziada esse vídeo aqui ó foi só mostrando o hospital abandonado para vocês aqui da cidade zumbi tá que é isso irmão faleceu não dá para jogar ele fora e ela foi jogada fora rapaz eu vou cair preciso um bis aí os polícia zumbi e aí meu truta borgo bombom bom como que tá a vida aí tranquilo que é isso irmão o mal acesso é certo em cheio em coisa boa doido você tá bom toma aí né tentando sobre tentando sobreviver a vida que tá difícil aqui que foi que eu tenho aqui ó e aí eu preciso de bandagem rapaz o carro do cara empinar rapaziada para esse vídeo aqui não ficar muito grande vou finalizar por aqui foi só mostrando é mostrando um hospital abandonado para vocês fechou ué levantou doido levantou nada só mostrando hospital abandonado para vocês pedi para vocês deixarem o like se inscrever no canal compartilhar para aquele amigo seu que curte esse vídeo de um gta de zumbi fechou nós estamos juntos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí